Em sessão ordinária realizada dia 10 de outubro, a Câmara de Guarulhos aprovou um projeto de lei para coibir a violência contra a mulher. A proposta da vereadora Karina Soltur, do PSD, é instituir na cidade o Programa de Cooperação e Código Sinal Vermelho, uma maneira discreta de mulheres pedirem ajuda em estabelecimentos comerciais. Esse projeto já funciona nas drogarias, que é aquele xizinho na mão, que é apresentado nas farmácias, a pessoa liga para o 90, chama a polícia para que possa socorrer as mulheres. Isso a gente agora quer expandir para o comércio geral, lojas, shoppings, bares, restaurantes, que a gente vê que tem muitas mulheres que sofrem violência estando em bares, restaurantes, principalmente de madrugada. Então a gente quer expandir isso para que as mulheres e as pessoas, os comerciantes também tenham essa informação, que ao apresentar um sinal vermelho na mão, tanto de batom, de caneta, qualquer coisa que seja vermelho, eles saibam que ela vai estar em situação de perigo. Então são mulheres vulneráveis, então a pessoa pode ligar o 90 para que possa recolher essas pessoas ou abrigá-las até que a polícia venha. Então é um modo de proteger as mulheres que precisam de muita proteção em relação a certos tipos de homens. Aprovado em duas discussões, o projeto segue agora para sanção ou veto do prefeito. Obrigado. Obrigado. Não, não, não. Não. Legenda Adriana Zanotto